Este é Eagle Bill, afirma-se médico, mas só tem uma receita, o vapor da Marijuana. Uma tecnologia inovadora, como explica, que só exige um balão de vidro e uma pistola de catano. Isso é o que eu chamo HA, o HALTHY ALTERNATIVE, a side effect will be a smile, watch. Eu vou heat it up until I feel it on my fingers. When I'm starting to feel it now, now all of a sudden you see vapor, okay? That's pure vapor, pure THC resin with a little bit of essence. Sem resposta ficam também os visitantes, perante outras notidades.